Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu queria falar sobre o escritor Jorge Amado. Ele é autor de muitos livros de grande sucesso na cena cultural, na cena literária do Brasil. O primeiro deles foi Jubiabá, ainda nos anos 30 do século XX. Sobre esse livro, o que se tem a dizer é muito interessante porque mostra exatamente o espírito contestador do Jorge Amado. Esse livro, Jubiabá, ele foi queimado em praça pública, seus exemplares foram apreendidos por determinação do Estado Novo, o regime ditatorial récem implantado no Brasil na época pelo Getúlio Vargas, e foi queimado em praça pública. Isso porque o conteúdo do livro, a história de um personagem que lutava contra as injustiças sociais, em favor dos direitos da população trabalhadora, foi considerado um ato comunista, um ato de defesa do socialismo, e principalmente uma afronta ao governo brasileiro, às leis brasileiras, ao sistema brasileiro. E por isso o livro do Jorge Amado foi queimado em praça pública. Daí já se nota que é uma figura que tinha um apreço muito grande pelo comunismo. Isso ele nunca negou, inclusive, posteriormente ele foi eleito deputado federal em 1945 pelo Partido Comunista do Brasil, o antigo, aliás, Partido Comunista Brasileiro, o antigo PCB, que é conhecido também como PCBão, né, que é o partido. Depois daria origem ao PPS, Partido Popular Socialista, e mais recentemente ao Partido Cidadania. O Jorge Amado, ele foi caçado, teve seus direitos políticos caçados durante muitos anos, e nos anos 50 ele decidiu mudar completamente de concepção política e também ideológica. E isso aconteceu porque ele entendeu, porque finalmente ele percebeu os crimes praticados pelo regime comunista a partir da União Soviética, a partir de Josef Stalin. Em seus depoimentos ele coloca que tinha o Stalin como se fosse o seu pai. Diz também que sua mulher, Zélia Gatay, tinha o Stalin na mesma condição de pai, mas que o comunismo o levou a fazer coisas que seriam indizíveis pela lógica, pela razão, pela realidade. Ele citou um exemplo bem clássico, você tem uma folha de papel e essa folha é uma folha branca. No entanto, o partido quer que você diga que essa é uma folha amarela. Então você incute na sua cabeça que aquela é uma folha amarela, passa a repetir isso para toda e qualquer pessoa, contradizendo a realidade apenas porque o partido determinou. Não é uma folha branca, é uma folha amarela. Eu inclusive trouxe aqui, separei, um trecho de uma das entrevistas dele, onde ele fala exatamente porque que deixou o Partido Comunista do Brasil. E ele coloca esse exemplo da folha de papel. Veja aqui o trecho. É dizer, veja bem, ele achava que o papel era branco. Ele tinha certeza que o papel era branco, mas tinha que dizer, por disciplina partidária, que era amarelo. Veja como é que funciona a disciplina da esquerda, que obriga os seus integrantes a mentir e a fazer coisas terríveis contra a realidade brasileira. Nós estamos falando do Brasil. Nós estamos falando de um líder político brasileiro, embora tenha se tornado um escritor reconhecido internacionalmente, e tenha se tornado mais conhecido exatamente como escritor, o Jorge Amaro. Se tiver que eu sou tão patrulhado, eu digo o que eu penso, e não o que os outros pensam. E tem dado certo. Tem dado certo. Muito certo. Eu não estou satisfeito com isso. Muito obrigado. Mas terrivelmente Stalinista. Olha só. Para mim, Stalinista era meu pai, era meu pai e minha mãe. Para Stalinista é a mesma coisa. Nós levamos numa trajetória de anos, com o ex, para compreender que o Paidana era o mecânico Ernesto Gattai, e que meu pai era o coronel do Catau, o João Amaro. Quer dizer, o partido me utilizou. E a partir desse momento, em realidade, o que o partido fez foi, sem querer, provavelmente, a tentativa de acabar com o escritor Jorge Amaro, para ter um militante Jorge Amaro. No fim do ano de 55, eu soube que a polícia socialista torturava os presos políticos, tão miseravelmente quanto a polícia de Hitler. O mundo caiu sobre a minha cabeça. Já se inscreveram há longo tempo. Já descrente por inteiro das ideologias, do fundamental das ideologias, Stalin era vivo ainda, eu deixei o Partido Comunista. Ou seja, o Partido Comunista tentou, a todo custo, acabar com o escritor, com o talento que existia na alma do Jorge Amaro, para contar histórias tão deliciosas, histórias tão formidáveis, como as que ele contou em seus livros. Eu seleciono aqui, Gabriela Cravo e Canela, Tereza Batista Cansada de Guerra, Terras do Sem Fim, um outro livro muito interessante do Jorge Amaro, Tocaia Grande, talvez, e o próprio Jubiabá, que depois foi reabilitado, muito tempo depois, muitos anos depois, embora, durante mais de 30, 40 anos, tenha ficado como literatura clandestina. Algumas pessoas tinham o livro escondido em suas bibliotecas, mas nada de ser colocado publicamente, nada de ser colocado em livrarias para comercialização. O Jorge Amaro foi duramente perseguido pelo comunismo, exatamente por conta desta que eu sempre coloco, que é a tentativa de sobrepujar a realidade, de sobrepujar o indivíduo para estabelecer um padrão coletivo, que é baseado na mentira. Ele finaliza aqui a sua fala. ...muitos dos comunistas, de uma forma muito violenta, o principal dirigente comunista da época, depois de Préz, que era a rua da Câmara, disse que iria a seis meses. Eu não existiria como escritor e como intelectual. Felizmente, ele se enganou. A ideologia, você quer saber o que é, é uma merda. Então, quem somos nós para contradizer uma figura de tamanha intelectualidade? Jorge Amaro já não está mais entre nós, mas isso não nos impede de analisarmos as suas lições. Tony Rodrigues, Além da Notícia.